Vamos agora ao vivo para a Campina Grande, onde um homem que cumpriu pena por latrocínio foi assassinado. Chega pra cá, me acompanha, minha querida Zenaide Ferreira. Boa tarde pra você. Quem é esse indivíduo? Muito boa tarde pra você, Jamal. Boa tarde pra toda a nossa audiência. É o Smith Wendell Alves de Lima. Ele tinha 28 anos de idade. Foi morto com seis disparos de arma de fogo. Inclusive, ele saiu agora há pouco do presídio, mas já estava sendo ameaçado. Esse crime aconteceu no distrito de São José da Mata, que fica aproximadamente 12 quilômetros aqui de Campina Grande. Quem deu mais detalhes sobre essa ocorrência foi o delegado Ramir São Pedro. Ele já foi investigado em pelo menos três homicídios aqui na delegacia. Ele é condenado por homicídio. Então, um dos mandados de prisão cumpridos ontem é da válida execução penal aqui de um crime de homicídio praticado anteriormente por ele. Cumprimos também um outro mandado de homicídio, já que ele é suspeito de ter assassinado um homem agora no mês de abril, na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Então, contabilizando pelo menos cinco homicídios em que esse suspeito é investigado. Ele é tido também como um dos líderes aqui de uma facção, em determinada área de Campina Grande. Conseguimos a expedição de mandados de busca pelo segundo tribunal do júri e prendemos ele dentro de um apartamento no portal sudoeste aqui em Campina Grande. Com ele foi apreendida uma pistola, calibre 380, arma essa que acreditamos no trabalho que foi realizado pela delegacia aqui de homicídios com o núcleo de inteligência e a polícia civil do Rio Grande do Norte. Acreditamos ser a arma utilizada nesse homicídio praticado lá no estado Potiguar. Também foi apreendido um veículo que teria sido usado pelo suspeito nesse delito violento lá no estado do Rio Grande do Norte. João, mas na verdade, essa parte aí que nós mostramos agora já trata-se de uma prisão, essa é a centésima prisão realizada pela delegacia de homicídios aqui de Campina Grande, desse homem considerado de alta periculosidade que comandava o tráfico aqui na região e tem essas suspeitas de homicídio tanto em Campina quanto também em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. O que a gente vai complementar agora a informação que eu fiquei devendo aí para os nossos telespectadores é o seguinte, desse homicídio que aconteceu ontem em Campo da Angola, região ali do distrito de São José da Mata. Esse sim é referente ao ex-presidiário que na verdade ele já estava sendo ameaçado como se já estivesse com sentença de morte, viu? Porque ele, no caso, cometeu esse homicídio juntamente com um adolescente em 2015 dessa agricultora na época de 78 anos de idade para roubar a quantia de 400 reais. Mas você acredita? Ele estava pagando por esse crime, saiu agora do presídio e ontem à noite ele foi abordado por dois homens em uma moto. É a informação que a polícia tem de momento. O celular dele foi levado. A polícia também não sabe dizer onde está esse celular e nem muito menos quem cometeu esse homicídio que pode ser latrocínio. Mas sabe qual é a linha de investigação que a polícia está apostando, na verdade, por conta das ameaças? É realmente que seja uma execução. Esse caso fica com o delegado doutor Assis, ele já está em diligências. Qualquer novidade sobre isso a gente traz aqui para os nossos telespectadores. Agora volto com você, João Mar. Obrigado, Zenaide, pelas informações aí ao vivo direto de Incapina Grande. Eu não tenho dúvida que tratou-se de uma execução provavelmente ou no mínimo possivelmente por conta de vingança. Já que a agora vítima havia então assassinado uma senhora em 2015 e aquela coisa fica. Uma hora pode ser que a família não se conforme e vá buscar aí uma reparação por meio da vingança, que não é o correto. Mas eu tenho quase certeza que trata-se de uma vingança e a questão de levar o celular apenas para tentar despistar aí a polícia e trazer aí um ar de latrocínio. Mas a polícia tem expertise, tem inteligência bastante para entender que provavelmente o levar o celular é uma estratégia de quem cometeu a execução para desviar aí então a atenção da polícia para o latrocínio.